O Jornal das 8 desta segunda-feira será o primeiro com o comentário de Miguel Souza Tavares. A TVI alterou os planos da estreia do comentador, que estava prevista para dia 8 de outubro, no mesmo dia em que Manuela Moura Guedes se estreia na SEC. . A novidade foi anunciada por Sérgio Figueiredo, direta de informação, esta tarde durante a apresentação das novidades de grelha da TVI, que aconteceu no SUD, em Lisboa. . Vai comentar as notícias do jornal que vai ajudar a construir, referiu Sérgio. O Miguel está na redação da TVI desde as 10 da manhã ajudar a construir o Jornal das 8, explicou o director. . Miguel Souza Tavares vai fazer um noticiário de autor, acrescentou. Regresso ao jornalismo com uma grande esperança, referiu Miguel Souza Tavares através de uma gravação emitida num ecrã. . . . .